Olá pessoas bonitas, sejam bem-vindos ao canal Receita de Casa de Dicas Simples Pra quem não me conhece, meu nome é Adriana, sejam bem-vindos pessoal Como vocês podem observar, hoje eu tô aqui, ó, não na cozinha, não estou na minha cozinha Estou aqui na minha área de serviço, pessoal Então, meus amores, hoje essa misturinha aí que eu trouxe pra vocês É uma misturinha que vai estar tirando, pessoal, o ferrugem, né? Daquela roupa, daquela peça de roupa que você gosta tanto, mas tem uma manchinha de ferrugem lá E você não sabe como tirar, ó, essa dica aí é muito boa, né? Pra qualquer tecido, né, pessoal? Toalha, lençol, cortina O que você quiser aí tirar a manchinha de ferrugem, essa dica aí é muito boa, meus amores Então, pra quem não é inscrito, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos e deixa aí o seu like Então, pessoal, bora fazer a nossa misturinha? Como vocês podem observar, tem manchas de ferrugem aqui e tem manchas de ferrugem aqui, ó Tá vendo? Perto dessas bolinhas aqui de metal Né? Aí eu vou mostrar mais de perto Então, são essas manchinhas aí que nós vamos tirar, pessoal Tá, meus amores, o que nós vamos precisar pra nossa misturinha? Vamos precisar de suco de meio limão Uma colherzinha de café de sal Duas colheres de detergente Duas colheres de sopa de vinagre E vamos misturar, ok? Nós vamos precisar aí, ó, também de uma escovinha, tá, pessoal? Bem, agora vamos pegar a misturinha, pessoal E colocar no tecido Na roupa Gente, pode ser qualquer roupa, tá? Qualquer tecido Aí a gente coloca onde está o ferrugem, tá, pessoal? Aplica somente onde está o ferrugem E agora o que a gente vai fazer? A gente vai esfregar Gente, essa mancha é muito antiga Mas aí já tem até, ó Já está até clareando aqui já Mesmo ela sendo antiga, ela está clareando Imagine manchas que são mais recentes Então, pessoal, é necessário que a gente deixe ela aí Descansando, entendeu? Por alguns minutos Né? Ou por mais tempo Vai depender aí De como está a mancha da sua roupa, né? Se tiver muito difícil Vai deixando de molho Né? Deixa de molho Deixa o tempinho A misturinha agir Né? Vai esfregando Vai colocando Até fazer o efeito que a gente quer A gente vai deixar agir aí E daqui a pouquinho a gente volta Para mostrar o resultado, tá bom? Então, meus amores, ó Esfreguei mais um pouco Tá vendo? Deixei aí de molho Gente, para totalizar aí Ficou de molho umas duas horas Entendeu? Tem que ter paciência Como eu disse anteriormente Mas está aí o resultado, ó Não tem mais mancha de ferrugem nas roupas Ó Agora eu vou Bater na máquina Vou lavar normalmente E aí, meus amores Gostaram do nosso resultado? Aqui estão as peças de roupas, pessoal E vocês podem observar Elas já estão secas, ó Lavei, tirei do varal Elas estão secas Compartilhe com seus amigos Beijão Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau